Os moradores de contagem na região metropolitana da capital denunciam uma situação que se arrasta a tempo. O vazamento do esgoto no bairro Novo Riacho tem deixado os vizinhos da situação preocupados. Segundo a denúncia que chegou pra gente por meio do WhatsApp do J.A. Minas, a prefeitura já esteve várias vezes no local, mas o problema não foi resolvido. Marco não aguenta mais o cheiro forte na porta do prédio dele. O síndico flagrou o esgoto transbordando e chamou a TV Alterosa. É um cheiro muito ruim, os vizinhos do prédio tem um problema que entra com o carro, os carros ficam com o cheiro. Então já está na situação insustentável pra gente. A água contaminada afeta mais de 50 moradores. Vizinha de Marco, Cislene, tem um comércio dentro de casa. Aconteceu até que o cliente descer do carro aqui e molhar o pé no esgoto, sabe? Então está difícil. O problema do esgoto aqui na rua é tão recorrente que a Copasa já veio várias vezes desentupir a rede. Neste momento o esgoto não está vazando, mas segundo os moradores o problema sempre volta. Por coincidência hoje não tem água escorrendo, todo dia tem. Todo dia aquilo ali que a tampa sobe e sai escorrendo o esgoto até lá embaixo. Moradores da rua Rio Hudson, no bairro Novo Riacho, em Contagem, disseram que o problema é antigo. De acordo com eles, em março deste ano, a prefeitura colocou um asfalto novo na rua, mas não mexeu na rede de esgoto. Após o recapeamento, o problema começou a ficar mais que recorrente. Tanto é que eles trocaram a tubulação de barro da caixa que estava quebrada, eles realmente verificaram que estava trincada. Fizeram a troca, só que retornou o problema. Os moradores pedem uma solução efetiva. A gente clama a ajuda da Copasa porque a gente paga imposto em dia, vem as taxas abusivas. Então se a gente está pagando taxa de esgoto caríssima, aí quando a gente precisa da Copasa, a Copasa não dá atenção. Acho que nós temos o direito de reclamar, temos o direito de cobrar, porque nós não ganhamos as coisas de graça não. Nós estamos pagando para respirar a carniça. Nós procuramos a prefeitura de contagem que passou a responsabilidade para a Copasa. Já a Copasa informou que uma equipe técnica da empresa vai ser enviada ao local amanhã. A companhia esclarece que caso seja identificada a necessidade de reparos no sistema de responsabilidade da Copasa, os técnicos irão programar a manutenção imediata para a correção do vazamento. E assim a gente espera que se resolve e não fique um jogo de empurras e a situação para os moradores permanece.